Um acidente grave acabou com a morte de duas mulheres no litoral de São Paulo. O carro em que elas estavam bateu contra uma árvore. Segundo a polícia, há indícios de que o motorista estava embriagado. Ele foi autuado em flagrante por duplo homicídio. Um frentista está internado em estado grave após ser baleado na cabeça durante um assalto no Rio. Foi enterrado hoje no Paraná o corpo do deputado estadual Bernardo Ribas Carli, do PSDB. Ele e outras duas pessoas morreram num acidente aéreo ontem no interior do estado. O Amazonas, que vive um surto de sarampo, também está preocupado com a malária. O número de casos subiu 10% no estado no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O presidente Michel Temer desembarcou hoje no México para um encontro entre chefes de estado que integram o Mercosul com líderes da Aliança do Pacífico. O motorista que voltava de uma festa de aniversário atropelou e matou uma cadeirante em São Paulo. O teste do bafômetro confirmou que ele estava embriagado. Uma advogada de 29 anos morreu depois de cair do quarto andar de um prédio no centro de Guarapuava, interior do Paraná. O marido dela foi preso por suspeita de ter empurrado a própria mulher da vacina da Candelária, que deixou oito mortos no centro do Rio, completou hoje 25 anos. Os três policiais militares envolvidos no crime não cumpriram nem 10% da pena e já estão em liberdade. E mais de 178 mil segurados do auxílio doença e aposentados por invalidez do INSS correm o risco de ter os benefícios suspensos. Para que isso não aconteça, eles têm até o dia 13 de agosto para agendar o exame. O governo alterou o intervalo para compra de veículos zero quilômetro com isenção de ICMS por pessoas com deficiência. O prazo passou de dois para quatro anos. Os estados têm até quinta-feira para validar a medida, que deve impactar negativamente nas vendas de automóveis, além de prejudicar consumidores. Um em cada dez brasileiros usou o dinheiro da poupança para gastos do dia a dia em junho deste ano. A prisão do médico Denis Furtado, o doutor Bumbum, envolvido na morte de uma paciente, trouxe à tona a questão da segurança nos procedimentos estéticos. A orientação é para que o paciente busque um médico especializado e uma clínica com condições adequadas. O PSL já tem candidato à presidência, é Jair Bolsonaro. O difícil agora é escolher o vice. A advogada Janaína Pascoal, apontada como favorita para compor a chapa e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, criticou o partido em plena convenção. Aumentou o número de brasileiros que estão fazendo trabalhos extras para completar a renda. Segundo um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, na população de baixa renda, chega a 70% o índice de pessoas que recorrem aos bicos para conseguir pagar as contas. Com cuidado na hora de separar roupas para serem doadas. Só no ano passado, a Cruz Vermelha descartou 10 toneladas de peças sem condição de uso. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.